Bom dia galera, sou Márcio Greco aqui do Cupim do canal aqui Cupim Elétrico e fazendo aquele besouro no vídeo anterior eu dei uma ideia aqui vamos botar em prática aqui essa talbinha, as goivas e vamos fazer um fosso de madeira já que de pedras é ilegal vamos ver como é que vai dar certo aqui de madeira vamos ver aqui um fosso pequeno primeiro a gente vai desenhar vamos desenhar a gente depois vai botar em prática esse fossozinho aqui bem fácil de fazer esse primeiro desenho aí a gente primeiro desenha ele e depois a gente vai desculpe ele coisinha simplesinha como todos sabem que fosso é animais que viveram milhões de anos atrás é ilegal comercializar mas isso aqui por ser madeira e uma escultura não é não depois com a goiva aqui a gente vai tipo um um uma xirogravura vai só riscando aqui com o guse e ver fazendo aqui ao redor do desenho que fez pode ficar dar umas entradinhas não ofende não porque o fosso não é perfeito também é só seguir o risco e material bom de fazer é um burana porque é bem é um material bem molezinho macio de trabalhar maioria dos artesãos aqui da Paraíba maioria só trabalha com emburana a não ser quando é uma peça maior uma peça muito grande que a gente não tem acesso a emburana grande aí a gente vai usa cedro o louro canela aí a emburana está muito escassa não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui o ferrão do bicho. Aqui pessoal é tudo feito na hora. Não tem corte. Eu ainda não sei mexer muito no celular para fazer aqueles... Adiantar. Alguns vídeos eu paro porque eu não sei acelerar o vídeo que nem o povo faz aí no YouTube. Mas a gente tá valendo, né? A gente vai fazendo isso do jeito que sabe, né? Olha. Aí se quiser tirar um excessozinho... Um excessozinho... Arredor pode tirar também. E se não quiser pode fazer assim. Não vou tirar um pouco aqui. Só um pouco. Não vou tirar muito não. Só um pouco. Se é errado, não tem problema. O fóssil não é perfeito. Ele não é perfeito. Ele falta um pedaço aqui. Aí vem... É só um lado. Só tem uma mão. Não tem problema nenhum se vocês... Em uma esculpida dessa arrancar um pedacinho, alguma coisa. Eu andei dando uma olhada em alguns fósseis para... Não encontrei nada de fósseis de madeira, né? Mas... O bom é isso. É a gente tá criando, né? Não vou tirar o excesso tudo ao redor da placa. Vou tirar só o arredor do desenho. Não pode sair mesmo. Então... Não tiveste. Não vou tirar nada. Ah! Ah! Não. Não vou tirar nada. E aí? Não vou tirar nada. A água, lá? Não posso deixar? Ah! 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 Vamos lá. Vou pegar uma agulha aqui pra mim. Tirar os excessos daqui de dentro. Preste atenção, galera, pra quando você for tirar, não tirar as pernas, viu? Porque confunde bastante. É bom você fazer isso aqui, quando você desenhar, você riscar as perninhas pra você ter uma noção de qual é as verdadeiras pernas dele e as falsas. Só que aqui tem, ó, parece uma perna, mas não é. Aí a gente tem que ficar ligado aqui. Isso aí também, viu? Quanto mais você cortar mal cortado e fazer isso aqui, ele vai ficar legal, porque ele vai ficar tipo uma pedra mesmo, né? Outra goivazinha aqui, que é essa daqui, né? Você tem que ter essas goivazinhas. É essencial pra você fazer esse serviço. Tchau. 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 fósseis já tá finalizado agora vamos fazer uma mágica vinha aqui olha aí não precisa ser bem acabado em nada não porque é o efeito de desculpa aí galera isso aqui é anilina gaúcha vamos passar no fósseis e vai escurecer ela seca muito rápido que é ou é diluído em tina e o álcool o álcool depois de gasolina pode ser também anilina é diluída nesses materiais seca na hora que você passa ela já tá secando e é rapidinho vou pintar as costas deles aqui bom galera passada anilina você tem que guardar no recebiente bem fechado e vai pegar uma lixa 150 e vai fazer só isso aqui pode passar na lateral envelhecer a peça de Olha aí galera É um fosso Para você estar Na sua estante Na sua rack Esse fosso De um escorpião Rápido Fácil de fazer Vamos deixar seu like Para me curtir Meter o dedo aí Quando chegar os mil inscritos Tem o sorteio Daquela beija-flor Valeu galera Tamo junto aí E bota para arrombar aí Mete o dedo aí E vamos se inscrever no canal Tchau 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 Tchau